Assim como as mais de 206 mil propriedades que, segundo o relatório de perdas divulgada pela Imaterascar, foram afetadas por inundações e deslizamentos em boa parte do território gaúcho, em razão das chuvas do final de abril e início de maio, muitos escritórios da instituição, responsável pelo Serviço Oficial da Assistência Técnica à Extensão Rural e Social do Rio Grande do Sul, também sofreram com a catástrofe. E assim como a solidariedade que acolheu as famílias gaúchas, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, adotou 11 escritórios da Imater gaúcha destruídos pelas cheias. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, o que aconteceu com nossos irmãos gaúchos, deixou a nossa empresa muito solidária. Nos comparecemos com o sofrimento de vocês, estamos preocupados com isso e queremos ajudar. Essa foi a mensagem que a nossa turma, que o nosso pessoal, passou a diretoria. A ideia da EPAGRE ajudar a montar um escritório municipal, a adotar um escritório municipal, foi no sentido de que o atendimento da Imater volte ao normal o mais breve possível. Que a Imater continue dando suporte, ajudando e, por vezes, consolando. É nesse momento que o nosso agricultor tem que e precisa se sentir acolhido. E a Imater tem o dom de fazer isso. Os materiais serão entregues para os escritórios de São Lourenço do Sul, Barra do Rio Azul, Sinimbu, Eldorado do Sul, Estrela, São Leopoldo, Arroio do Meio, Rolante, Cruzeiro do Sul, Roca Salles e a unidade de classificação da Imater Ascar de Porto Alegre. Em momentos em que passamos por calamidades, por problemas, é que nós percebemos que o extensionista, quer seja assistindo ao seu produtor, como o seu colega de assistência técnica e extensão rural, ele é igual em qualquer lugar do Brasil. Vários alcançaram a mão, várias Imateres do Brasil alcançaram a mão para o Rio Grande do Sul. E especialmente agora eu quero agradecer a Epagre, na pessoa do presidente Dirceu Leite, e dizer a ele e a sua equipe de diretores e de colegas a nossa gratidão. Somos muito gratos pelo que vocês fizeram. Esse ato de vocês, ele mostra a solidariedade e a compaixão, tão importante num momento como esse. Obrigada pelas cargas de equipamentos e material para o escritório, que estão ajudando a equipar de novo os escritórios da Imater do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente Dirceu. Obrigada a sua equipe. E saibam sempre que somos irmãs, Imateres vizinhas e Imateres irmãs. Contem sempre conosco. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.